Oi, tudo bem? Vou te ensinar hoje uma receita deliciosa, um pão de queijo de liquidificador. Essa receita é tão fácil que é só colocar os ingredientes no liquidificador, liquidificar e colocar pra assar. Você pode assar o bolo nessa forma de bolo, essa aqui ó, que tem um cone aqui no meio, ou uma forma de pudim, ou em forminhas de empada. Você escolhe a forma que você queira fazer. Rapidamente você tem um pão de queijo quentinho aí pra você tomar com o seu cafezinho. Os ingredientes que eu vou usar nessa receita é dois copos de porvilho doce. O copo que eu medi todos esses ingredientes aqui, ele mede 250 ml, tá? Um ovo, seis colheres de queijo, colheres bem cheias de queijo. Tô usando queijo minas, ralado, curado, tá? Um copo de óleo, faltando dois dedos pra cheio. E um copo de leite e sal a gosto. O meu queijo aqui, gente, já tem muito sal. Então, eu... Dá uma verificada se vai precisar acrescentar. Aí você acrescenta o sal a gosto e na hora de bater o seu pão de queijo, tá? Agora eu vou colocar no liquidificador o óleo, o leite. Tudo frio, tá? Não precisa esquentar nada, não. É só colocar aqui o ovo, seis colheres de queijo. E os dois copos de porvilho doce, tá? Prontinho. Coloquei tudo aqui no liquidificador. Vou colocar uma pitadinha de sal também. Esse queijo aqui, ele tá... Com certeza o sal não vai dar. Vou colocar uma pitadinha de sal. E agora, vou liquidificar. Liquidifiquei. Agora eu vou colocar aqui na forma. Essa forma tá untada com óleo. Coloquei a massa aqui na forma. Agora eu vou levar ao forno. O meu forno já está pré-aquecido por 10 minutos. E eu vou deixar assar até ficar bem coradinho aqui por cima e criar aquela casquinha, tá? Então fica de olho, porque cada forma é um tempo, mas é mais ou menos de 30 a 35 minutos, tá? Pão de queijo pronto. Pronto. Agora é só servir com aquele cafezinho. Esse pão de queijo, gente, é uma delícia. Faz aí, tá? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.